Quero ver a galera contando, bora! 1... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... Pintando filha da pele! Nem doipou! Cabo amostro! Cabo amostro! Pra tomar 10 segundos aqui! Cabo amostro! Eu quero aquele bonitão ali! Goste viva ali! Goste viva! Chega! É esse de manca aí! Chega pra cá! Chega gostosão! Parece chave, né? Vou fazer você se beijar hoje! Você vai salvar a noite dele! Um cabafete desse aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Vai lá! Suba! Tá tomado! Bora, bora, bora! Chama, chama! Não é a mamãe, não é a mamãe, não é a mamãe. 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 Não é a mamãe. Não é a mamãe. Amãe.